Não há palavras pra expressar o que eu quero falar Eu sempre soube que aqui é meu lugar A infância ficou pra trás, cresceu barba Arma no bote, dinheiro no pote Sobressai quem tem mais é a vida por lote Então vai, fui a mil, giroflex, rato e fuzil Na trilha o rap desde moleque na neblina Ninguém me viu quem riu no fim Já chego lá, nenhum pil, deixa eu falar A vida é um rio, então deixa eu voltar Na história só eu posso contar Nunca foi fácil de lá pra cá Cruzando SP, ABC, sonhando em cantar Descendo a ladeira, cruzando a feira Semana inteira, papel e caneta na mão Despoleto, heróitão, sessão de primeira Gravando a ação, show no campão Sensação quebrada em peso, quem tirasse a função Não sair ileso não, sem declaração Papel com a canção, o peso do céu Com o mic na mão, na mente explosão Semente plantada no chão Afiada, levada, explosiva Momento derradeiro, escolha decisiva Em total comunhão Tô vivendo a vida, vendo vendaval Não me dera val, não me dera voz Não me dera o veizo Tô no vira-vira do vilão feroz A vila é voraz, onde jaz a paz do versículo 23 Eu não sigo o momento Invento meu instrumento Enfrento, tenho argumento Talento, vendo o sofrimento Nasci, dá de cimento Nasci em meio ao vento Cresci vagando ao relento Desci sem freio e lamento Por isso sou aquele que enfrenta De frente a fenda que o mal usa A mente é confusa, não aguenta Minha gente a venda Vendas, vai vendo, ouvindo, entendendo Bem-vindo ao tempo onde criam-se as lendas Agenda aberta pra show Vou, quem gostou, apostou Ou apenas achou interessante, somou Obrigado, meu dialeto aconselha Cuidado concreto A prisão na abelha e o mel é roubado Discreto, o ladrão da noite é esperto Esperto e é certo Que ele quer ficar perto, bem perto Ao lado, olhos abertos Esse é o recado O resgate do rap NBs, baby Esse é o legado Eu tô vivendo a vida, vendo o vendaval Não me dera val, não me dera voz Não me dera o veizo Tô no vira-vira do vilão feroz A vila é voraz, onde jaz a paz do versículo 23 Eu tô vivendo a vida, vendo o vendaval Não me dera val, não me dera voz Não me dera o veizo Tô no vira-vira do vilão feroz A vila é voraz, onde jaz a paz do versículo 23 Tô no vira-vira do vilão feroz Tô no vira do vilão feroz Tô no vira do vilão feroz